CAPÍTULO XIII No ano vinte e três de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jehoacás, filho de Jaú, sobre Israel, em Samaria, e reinou dezessete anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadade, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jehoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos ciros, e habitaram nas suas tendas, como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Porém, andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Não deixou a Jehoacás mais povo, se não só cinquenta cavaleiros, e dez carros, e dez mil homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído, e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jehoacás, e tudo quanto fez mais, e o seu poder, por ventura, não estão escritos no livro das crónicas dos reis de Israel? E Jehoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jehoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano trinta e sete de Jehoás, rei de Judá, começou a reinar Jehoás, filho de Jehoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou dezesseis anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeruboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém, andou neles. Ora, o mais dos atos de Jehoás, e tudo quanto fez mais, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, por ventura, não estão escritos no livro das crónicas dos reis de Israel? E Jehoás dormiu com seus pais, e Jeruboão se assentou no seu trono, e Jehoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, e Jehoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto e disse, — Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas, e tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse, abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira, e atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca, até os consumire. E disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a três vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, cinco ou seis vezes a deverias ter ferido. Então feririas os ciros, até os consumire. Porém, agora só três vezes ferirás os ciros. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos Moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu-o, e se levantou sobre os seus pés. E Ezael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeuacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaac e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Ezael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeuás, filho de Jeuacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeuacás, seu pai, na guerra. Três vezes Jeuás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Três vezes Jeuás o feriu e recuperou as cidades das mãos de Ben-Hadad.